Marcelo Semeraro tem 72 anos e se preparava para terminar o mandato na Diocese de Albano. No entanto, Papa Francisco colocou à frente de um dos cargos com maiores responsabilidades, o escritório que administra tudo relacionado com as causas dos santos, uma congregação a qual já pertencia há uma década. É como recomeçar, eu diria como João XXIII disse uma vez e como São José fez. Eu levo o burro para outro lugar, eu o levo para outra direção. Além disso, o Papa anunciou que o nomeará cardeal em 28 de novembro. Ele recebeu a notícia enquanto assistia à TV. Felizmente, eu estava sozinho em casa e fui capaz de me acalmar pouco a pouco. Não é a primeira vez que o Papa Francisco o deseja como um colaborador próximo. Ele foi secretário do Conselho de Cardeais por sete anos. Muito parecido com uma igreja em movimento. Ele diz que se a igreja se esquecer de se relacionar com as pessoas, a quem o Evangelho será anunciado. O fato é que ele gosta de estar com o povo e não se esquece de sua terra natal. A última vez que celebrei uma missa ali, pedi que se lembrassem de mim assim, como um padre Marcelo que nos disse que o Senhor nos ama. Esqueço o resto. Acho que é isso que tentei dizer ao longo dos anos. Estou emocionado ao ver que muitos entenderam isso. É algo que também vejo no relacionamento com as pessoas. Ele agora representa uma nova gestão à frente da Congregação para as Causas dos Santos. A tarefa principal é propor modelos de santidades autênticos, limpos e transparentes, que sejam conhecidos e possam falar às pessoas de hoje, que todos os processos sejam realizados de forma mais linear, mais transparente e mais digna. O primeiro beato desde a sua nomeação é Carlo Acutis. Embora não tenha celebrado a sua beatificação, ele viajou para fechar seu túmulo. Ele lembrou este ícone que o Papa apresentou aos jovens em 2018, mostrando um jovem monge carregando um monge idoso. O Papa disse a eles, vocês, jovens, têm a responsabilidade de realizar os sonhos e as esperanças dos idosos. E embora eu seja um idoso, mas ainda não sou um presbítero, e vendo que Acutis é jovem e foi o meu primeiro beato neste cargo, eu disse a ele, agora você assume o meu ministério. Uma nova missão que ele aceitou com a expressão, eu não poderia dizer não ao Santo Padre.